Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marcha de volta para mais um vídeo aqui do canal. Hoje vou trazer para vocês mais um episódio aqui do nosso MyClub. Vamos tentar dar uma reforçadinha no nosso time e eu quero tentar o Neymar. Saiu o pacote especial do Paris Saint-Germain. Eu acho que eu vou poder abrir três pacotes do PSG. Então vamos tentar para ver se a gente consegue uma bola preta. E quem sabe a gente consegue aí o Neymar, que seria bem bacana, beleza? Então vem comigo, já se inscreve no canal, deixa o like. Mano, para de perder tempo e já se inscreve, tá? E me segue lá nas redes sociais também se você ainda não está seguindo, fechou? Vamos parar de enrolar e vamos lá para o vídeo. Então se liga aí, rapaziada. Estou aqui já no menuzinho dos agentes onde eu posso escolher aqui. Eu tenho 300 moedas aqui do MyClub. É bem pouco, posso abrir três pacotes. É bem pouco, na verdade, não. Aqui, na verdade, no PSG é até muito, cara. Até muito, porque vocês vão ver que a gente vai, provavelmente, conseguir algum jogador bom. Então se liga, mano. A gente pode abrir aqui, ó, pacote do Paris Saint-Germain, do Olympique de Lyon, da Internacional e do Milan, mano. Essa parada promocional aqui é bem legal. Cada pacote, cada treinador, cada empresário, na verdade, vale 100, beleza? Como eu tenho 300, então eu vou abrir três. Eu vou tentar abrir aqui do PSG, obviamente, porque eu preciso de zagueiro. Gostaria muito, quem sabe, tirar aí o Marquinhos. É um cara que eu gosto muito, sou muito fã do cara e, de repente, vai que o Marquinhos vem, seria muito legal. E, principalmente, o Neymar. Quem sabe a gente não consegue tirar o Neymar. Você já pensou? Tirar o Neymar aqui seria top pra caramba, mano. Mas, antes, eu ganhei o Prêmio Agente aqui e eu vou tentar abrir. Vamos ver o que vai rolar, cara. Não vou gastar nada e vamos ver o que é que vai vir aqui com esse Agente Premium aqui, mano. Vamos lá. O MyClub está começando a parada aí. Se liga, vamos ver aí. E, tomara que seja uma bolinha preta. Não, não é prata, velho. Começamos mal, hein, rapaziada. Começamos mal, mano. Sanogo. Sei lá quem é. Mas, olha aí, cara. Olha aí que legal. Pelo menos eu tirei o Pablo, cara. O Pablo do São Paulo, mano. Muito legal. Pra mim, que sou São Paulino, é claro. Então, vamos ao que interessa, rapaziada. Milan Internacional e Olympique de Lyon. E aqui, o PSG, mano. Vamos lá. PSG, ó. Vamos dar sorte, hein, mano. Vamos dar sorte. Estou aqui com a camisa da Jordan, da PSG. Vamos, mano. Vamos. Vou abrir o primeiro aqui, rapaziada. Se liga. Sem moedas do MyClub. Vamos torcer. Vamos torcer. Vai. PSG. Não me decepcione. Neymar ou Marquinhos. Neymar ou Marquinhos. Neymar ou Marquinhos. Vamos. 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 Ou Mbappé também. Mbappé também seria uma boa, hein. Não acredito. Não acredito, rapaziada. Se liga. Se liga a primeira que eu tirei aqui. Kylian Mbappé 92, cara. Meu Deus. Que carta. Que carta monstruosa. Já começamos bem, mano. Começamos bem. Camisa deu sorte. Deu sorte. Vamos lá pro próximo. Ah, mas antes eu quero ver ele aqui com a camisa de São Paulo. Tá aí, ó. Vamos aí pro segundo, então, rapaziada. Pode vir jogador repetido. Espero que não seja isso que vai acontecer. Vamos lá, mano. Vamos lá. Neymarzinho ou o Marquinhos, mano. Vamos lá. Neymar ou Marquinhos. Se liga. Se liga. Se liga. Quem que é? Não tô conseguindo ver o número, mano. É o de Maria. É o de Maria. Não. Bernar. O Bernar, rapaziada. Tá bom também, cara. Tá bom. Lateral esquerdo. 86. Bernar. Muito, muito bom. Mas ainda não consegui nem o Neymar e nem o Marquinhos, hein, rapaziada. Vamos ver ele aqui com a camisa de São Paulo. Agora tá aí. Bernar. Chega no nosso clube. Bora pra última tentativa. Meu Deus, cara. Meu Deus. Vamos. Última tentativa. Vai, cara. Eu só tenho mais essas 100 moedas. Por favor. Vem aí o Neymar. Putz. Putz. Vem o Mbappé de novo, cara. Vem o Mbappé de novo, rapaziada. Não acredito. Eu tirei duas vezes o Mbappé. Carta repetida. Mas vai ser largo assim lá longe, hein, mano. Que sorte que eu tenho, cara. Tudo bem? Não posso ficar triste porque eu é o Mbappé. Mas, pô. Carta repetida é embaçada, hein, mano. Então vamos lá, rapaziada. Eu consegui mais 200 moedinhas aqui. Eu quero tentar mais alguma vez aqui. Mais duas. Vamos ver se eu consigo o Neymar ou o Marquinhos. Que não vem a Mbappé. Apesar que se vier a Mbappé, eu vou poder trocar finalmente a outra cartinha que tá repetida lá. Então vamos lá, rapaziada. Vamos ver. Faz aquela fézinha lá. Aquela moral. Vamos, vamos, vamos. PSG não me decepcione. Bola preta. Vamos lá. Número 5. Quem que é o número 5, rapaz? Quem que é o número 5, mano? É o Denier, cara. Ah, mano. Eu abri carta errada, na verdade, né. Eu abri... Nossa. Nada a ver o que eu fiz. Nada a ver o que eu fiz, molecada. Mas tá bom. Eu precisava de um zagueiro, mano. Eu nem reparei que eu tava abrindo o pack do Leon. Mas tá bom. Tá ótimo. Denier vai vir bem, cara. Vai vir bem. Vai servir legal. 86 de over. E eu tô precisando de zagueiro, como eu falei no início do vídeo. Mas casou. Deu certo. Deu certo a parada. Nossa, eu jurava que eu tinha visto o símbolo do PSG, mano. Mas era do Leon. Então, é o seguinte. Agora eu tenho mais 100. Eu posso abrir mais um do Leon, uma da Internacional ou uma do Milan. Eu vou tentar o Milan, cara. Já pensou se vem o Paquemito? Vamos ver. Vamos ver o que vai vir do Milan aqui, molecada. Vamos lá. Vamos abrir. 100 moedinhas do MyClub. Agora é do Milan. A chance de tirar bola preta aqui é de 86% no Milan agora. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Aqui joga bola preta. Maravilha. Vamos ver que jogador vai vir. Vamos aí. Se liga. 68. O que é o 68? Rodrigues, rapaziada. Veio o Rodrigues aí do Milan. Lateral esquerdo, 85. Pior que lateral esquerdo eu tenho a Laba. Agora eu tenho o Rodrigues e também tenho o que veio do PSG agora que eu acabei de esquecer o nome. Mas, enfim, três lateral esquerdo, cara. Então, se liga, rapaziada. Eu coloquei o Denier. Quem saiu dali foi o Matiel, mano. Deu uma acertada aqui também. Coloquei o Coke, ó. Tenho o Coke como meia de ligação aqui também. Deixa eu ver. Aqui não aumenta porque eu preciso de volante. No lugar do Shaquiri, vamos ver aqui. Aumenta para 92. E aqui, ó, lateral esquerdo, ele só joga na lateral esquerda realmente. E o Bernat também, mano. Então, moi, ó. Eu pensei em colocá-lo aqui no lugar do Alaba, mas não vai rolar. Porém, aqui ainda vai subir para 93, cara. Deixa eu ver se eu colocar ele aqui. Cai para... Bom, então o Alaba que pega nas duas laterais vai ficar lá de lateral direito mesmo. E eu ainda precisaria de mais um zagueiro, rapaziada. Então, vamos fazer um joguinho. Vamos testar o time. Vamos ver como é que está. E vamos ver como é que vai ser o time que a gente vai pegar contra também. E no finalzinho, se tudo der certo, eu abro mais um pacotinho para a gente ver quem que a gente tira, tá bom? Então, olha aí, rapaziada. Vamos lá. O Koki está mal. Putz, rapaziada. Temos aqui mais um jogador ruim. E o Matheu também está ruim, mano. O Koki está horroroso, velho. O Koki está horroroso. Eu vou colocar o Shaquiri lá no lugar dele. Vou colocá-lo como meia de ligação mesmo. Kane, Mbappé, Hazard. Continuam no time principal, beleza? Vamos lá para o jogo, então. Espero que a gente consiga sair daqui com a vitória e que consigamos também o restinho das moedas que eu preciso para abrir mais um packzinho no final do vídeo. Então, bora lá. Olá, meus amigos. Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só. Vamos lá. Vai rolar a bola para o primeiro tempo. A bola é dele, molecada. Então, vamos. Olha o Mbappé chegando. Cruzamento na área. Boa. Boa. Tiramos bem. Tiramos bem. Vamos, Eriksen. Vamos, Eriksen. Boa bola. Lucas Leiva. Isso. Deixou com o Shaquiri. Olha o Shaquiri. Olha o Shaquiri. Metendo o lançamento. Harry Kane. Nossa, mano. Nossa, Harry Kane. Você não sabe brincar, meu irmão? Você não sabe brincar, Harry Kane? Meu primeiro ataque, molecada. Meu primeiro ataque. Olha aí. Se ele não cortar o replay, o lançamento do Shaquiri foi ótimo, cara. E o Harry Kane não perdoa. 1x0. Olha aí, rapaziada. A gente vem chegando de novo. No toque de bola. Ai, o passe não foi bom do Kane. Agora. Vamos. Isso. Vamos. Olha o cruzamento. Vai, 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 vai. Ai, mano. Vamos, Eriksen. Capricha. Capricha, Eriksen. Guilherme. Olha o Eriksen. Acertou. Boa bola com o Shaquiri. Hazard. Tentou o passe nas costas da marcação. Não teve... Nossa, não deu certo. Mas eu ainda consegui recuperar. Vamos. Vamos. Mbappé. Kane. Boa bola. Vamos, Mbappé. Vamos, Mbappé. Trouxe pra dentro. Vai, 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 vai. Vai, tá lá. É que mais um, mano. Mais um. É nem Hazard na sobra. 2x0, rapaziada. Se liga aí. Não se liga não, porque ele cortou o replay, velho. 2x0, Hellmarshals. Mbappé. Boa bola com o Eriksen. Pô, não tava impedido, velho. Nem falei nada. Fiquei esperando o Bandeira erguer. Pra mim, tava impedida essa bola, mas não tava. Mano, eles diminuíram no comecinho, que dá uma moral tremenda pro cara aí, velho. Vamos tomar cuidado, hein. Vamos tomar cuidado, Márcio. Olha a bola pro Hazard. Lançamento. A zaga tirou. Chaca. Sai jogando. De Jong adiantou demais. Adiantou demais. A bola é nossa. Vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Isso. Ai, mano. Pensei que a bola ia chegar no Hazard. Não chegou. Vamos que ainda dá. Vamos que ainda dá. Mas capricha no passe, né, rapaziada. Vamos tocar direito essa bola. Escanteio pro Hellmarshall, mano. Vamos lá que a gente tem o Harry Kane na área. Bola perigosa. Tira de lá o goleiro. Vamos. Lá embaixo. Isso. Chega cruzando. Ah, cruzou mal pra caramba. Cruzou mal. Vamos lá em cima. Nossa, que passe horroroso. De costa é foda, cara. De costa é difícil, mano. De costa. Isso. Vamos. Harry Kane dominou. Bateu no meio. Rapaziada, eu tirei o Kane, coloquei o Griezmann, coloquei o Kouk e coloquei o Bernardo Silva também, tá? Todos aí com um gászinho a mais. Vamos ver se eles conseguem fazer uma diferença aqui. E a gente consegue marcar pelo menos mais um. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar... Ai, não. Que isso, mano. Vamos dar um escanteio pro cara. É isso mesmo? Vamos lá. Bola na área. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Boa. 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 Ainda bem. Ainda bem que conseguimos tirar. Uh, mano. Aí deu mole, mano. Aí deu mole. Não pode dar esse mole. Não pode dar esse mole. Não, não, não. Boa, Mandanda. Meu, 70 minutos. Quase. Quase que o Cavani empata a partida, molecada. Quase. Vamos tomar cuidado. Vai vir mais um escanteio. Vai, vai, Bernardo. Essa é sua. Vamos tirar, meu. Vamos tirar, meu. Vamos. Isso. E cuida pra frente. Não tenha medo, cara. Não tenha medo. Ah, não, rapaziada. Uh, Mandanda. Agora o Mandanda salvou, hein. Agora ele salvou bonito. Olha aí o Bernardo Silva chegando. Cruzamento pro Cavani. Mano, eu não sei o que aconteceu com o meu time. O meu time parou total, rapaziada. Parou total, velho. Dá uma bola no Grisma. Isso. Vamos rodar. Vamos rodar a bola. Chegou. Azar. Boa bola. No Grisma. Deu as costas pra marcação. Também marcado. Isso. Grisma briga. Vamos tocando. Isso. Real Marshall. Vamos criar a oportunidade. Boa bola. Boa bola. É agora. É agora. Ai, mano. Não foi. Não foi agora. Mas a jogada foi boa. A gente tentou criar a jogada ali. E conseguimos rodar bem a bola ali. Agora tem que tomar cuidado. Isso. Vamos. Vamos rápido. Vamos rápido, mano. Domina essa bola, irmão. Olha a bola. Olha aí, rapaziada. Passou. Passou. Vamos, Grisma. Vamos, Grisma. Nossa, que defesa, mano. Que defesa do goleiro. O goleiro salvou o time dele de tomar o gol agora, mano. Era o gol que poderia dar a vitória, velho. Era o gol da vitória. Agora a gente tem que tomar cuidado com o ataque aqui com o Cavani, mano. Vamos. Vamos. Tira. Tira daí, mandando. Bicudão pra frente. Isso, mano. Isso. Vamos aliviar. Vamos aliviar essa jogada. Olha o Cavani, Bernardo Silva. Bola no Cavani de novo. Ah, não. Não, 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 não. Boa, mandando. Quase deu gol pra ele, manos. Quase deu gol pra eles, rapaziada. Olha o Colt. Vamos. Isso. Boa bola. Vai. Vamos, Grisma. Olha o Grisma. Fez bem o giro. Tá levando no corpo. Ai, mano. Não tá levando no corpo. Final de jogo, rapaziada. Eu consegui a vitória. Apertadíssima. Apertadíssima. O primeiro tempo que foi totalmente nosso no segundo tempo, não sei. Meu time parou total, velhos. Parou total. Ainda bem que ainda deu certo. Se liga, ainda tive 51% de pós-de-bola. Finalizei seis vezes. Mas, ou seja, eu tinha finalizado quatro. Finalizei só duas no segundo tempo. E eles que não tinham finalizado nenhuma, finalizaram todas possíveis, né? Empataram ali o número de finalizações com seis vezes também. Desculpa, me deu até um solucinho. Mas, fomos agraciados aqui com a vitória 2x1. Era uma rotina. Então é isso, rapaziada. Como prometido, agora é o seguinte. Tá aí. Tenho mais cem moedinhas aqui do MyClub. Vou abrir mais uma. Agora eu tô na dúvida. Do Lyon eu não quero mais abrir. Posso abrir da Internacional e mais jogadores ali. Que eu gostaria. Acho que seria, de repente, 87%. Seria o Lukaku. Mas eu já tenho também centroavante. Tenho o Griezmann. Tenho o Harry Kane. Eu vou abrir aqui do Milan, mano. Vamos abrir aqui do Milan. E vamos ver quem é que vai vir aqui, ó. Apesar que aqui não. Vou abrir da Internacional. Porque eu preciso do zagueiro. Já imaginou se vem o Screen Air, cara? Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Vamos pagar aqui. E vamos pensar no Mito Screen Air pra fechar a nossa zaga top. Deixar a zaga cabulosa. Vamos aí, molecada. Mais uma. Cruzem os dedos. Vamos torcer. Quem é que vai vir aqui pro meu time? Se liga. Bolinha preta. Olha aí. Tatuado. Quem que é? O Lautaro? Quem que é esse maluco? É o Brozovich, mano. Brozovich, volante. Também é bom, mano. Ah, aqui ele tá com meia de ligação. Mas ele joga ali como volante também. 87%. O meia, Brozovich. Tá aí com a camisa do São Paulo. Também é bom, cara. Brozovich vai ajudar. Então dá uma olhada aí, molecada. Olha aí a equipe como é que tá, mano. A gente tem aí 96 de espírito de equipe. A força do time. Cinco estrelas aí com 3.045 de força, mano. Pra melhorar esse time, obviamente, precisaríamos aí de um goleiro, um zagueiro e um volante, mano. São três posições aí que eu gostaria muito de ter mais jogadores aí. Mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Deixa aí o seu comentário. O que você tá achando da equipe? O que você achou desse time? E também eu quero saber se você gostou desse tipo de vídeo. Você curte esse tipo de vídeo? Você gosta aqui do MyClub? Quer mais conteúdos como esse aqui no canal? Então já deixa o seu comentário aí, beleza? Não se esqueça de se inscrever se estiver chegando agora. Deixar aquele like e compartilhar com todo mundo que isso ajuda muito o crescimento do canal e me ajuda demais. Eu agradeço muito. Beleza, rapaziada? Vou fechar o vídeo por aqui. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Espero ver você no próximo vídeo também. Grande abraço do Marshall. Tchau. 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 Tchau.